Como todos vocês sabem, foi lançada a série Reality Z, e essa série se destacou muito logo no seu lançamento, porque muita gente dizia, com certeza essa série tem tudo pra dar certo? É uma série brasileira que se passa no Rio de Janeiro, então tem tudo pra dar certo, só que não foi isso que aconteceu. A série Reality Z tem muitos pontos negativos, assim como tem alguns pontos positivos. Entretanto, eu não vou entrar muito a fundo do que foi Reality Z ou do que se tornou Reality Z, tá bom? Então, eu só vou dar a minha opinião, que na minha opinião eu achei que essa série foi muito mal, tá bom? Principalmente em aspectos bobos, em tese os zumbis ficaram bem feitos, mas a atuação deles, o papel deles, o que eles deveriam fazer, não foi muito bom. Então eu acho que foi algo bem negativo, né? Os zumbis, no caso, nessa série, e também diversas outras coisas, mas eu tô destacando um ponto, tá bom? Que foi o zumbis. Mas então vamos ao ponto principal, que é a continuação, né? Porque esse vídeo é pra falar sobre a continuação de Reality Z. Então, Gamadão e Cinema, sejam muito bem-vindos a esse vídeo, e bora lá falar um pouquinho sobre a continuação de Reality Z. Meu desafio era transformar uma minissérie de antologia em cinco partes de uma série que pode se desdobrar em muitas temporadas, sem perder o espírito, o humor e a crítica social que Charlie concebeu no Dead Set original, tá bom? Para um fã de cinema fantástico, dirigir a primeira série brasileira de zumbi é um presente que a Netflix me deu. Então vamos resumir o que ele disse. Ele disse que, basicamente, o mundo de Reality Z, eles tinham o foco de trabalhar em muitas temporadas. Mas, entretanto, a gente não sabe se isso pode acontecer, porque a Netflix, ela que é a dona, ela que vai decidir se vai acontecer ou não, depende da Netflix. Então, não depende do diretor. Se dependesse dele, provavelmente teria. Entretanto, é a Netflix que dá o passo a mais pra dizer se vai ter ou não uma continuação. Se a Netflix falar que vai ter, vai ter. Mas se a Netflix não deixar bem claro que ela não gostou dessa primeira temporada, e que ela acha que não precisa de uma segunda temporada, não vai acontecer. Eu acho que precisaria, sim, ter uma segunda temporada, até pra mostrar por que a série veio, né? Por que a série foi criada, né? Porque a primeira temporada, na minha opinião, foi muito ruim. Então, talvez uma segunda temporada salvaria, né? Essa temporada, essa primeira temporada, e tornaria o nome da série cada vez mais forte, vamos dizer assim. Tá bom? Espero muito que você goste desse vídeo, galera. Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre a série. Também deixa aí o seu like, porque ajuda muita gente. Se inscreve no nosso canal pra fazer parte da família de Cigna, fechou? Então, espero muito que você goste desse vídeo, e até o próximo vídeo do canal. Valeu, e fui!